Você nunca quer que você me siga Toma no cu, velho. Olha onde eu tava, mano. Ele me detectou ali, mano. É muita AIDS. Alert, alert. Tal. Eu estou apenas tentando te ajudar. Meu Deus, ela tá aqui. Olha, bugadão. Ah, e esses bichos aí que nem Outlast. Tem hora que eles olham os que eu dirijo, tá? Eita porra! Eita porra! Game of the Year? Caralho, o bagulho atravessou ali, tipo, foda-se. Caralho, ele olhou assim, mano. Não tem nada pra fazer aqui. Caralho, que...